Eu comecei a ler lendo história em quadrinhos, aquilo que na minha cidade de origem, Londrina, é chamado de gibi. Isto é, as primeiras coisas que eu li eram histórias dos Estados Unidos. Então, era o Paddonald, quando o Grupo Abril lançou no início dos anos 1960, eu o encontrava com alegria. Mas aquilo era a diversão do dia a dia. Livro mesmo, o primeiro livro que eu li inteiro na minha vida, era um livro proibido, porque a minha família de formação católica tinha que seguir aquilo que se chamava de Index Librorum Proibitorum, que era o índice de livros proibidos pelo mundo dos católicos. Um deles, que estava na lista, era exatamente o primeiro que eu li, que era Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato. Muita gente diria, ué, mas como Monteiro Lobato? Como proibido? Sim, durante muito tempo ele ficou no índice de livros proibidos, por quê? Como ele era um nacionalista, foi o primeiro defensor da ideia de que o petróleo deveria ser nosso, ele era entendido às vezes por alguns como comunista. Ele não era. Alguns diriam que comunista era ateu, e ele nem comunista era e nem ateu era. Mas no Reinações de Narizinho foi a primeira obra que me encantou. Depois eu fui ler as histórias de Emília, as histórias de Pedrinho, todo aquele mundo do sítio, do pica-pau amarelo, foi o que mais me marcou. E o segundo livro não pareceria ser um livro de criança, porque não é, que era Alice do País das Maravilhas, de um colega meu. Você dizia, como? Eu falei, claro, Charles Dodson. Charles Dodson é aquele que teve o pseudônimo de Lewis Carroll. E ele era professor de matemática na Inglaterra no século XIX. E ele escreveu Alice no País das Maravilhas, que é uma obra que lida com o mundo da magia, da questão da lógica, do entendimento. E por isso, uma obra que até hoje me encanta. A literatura, ela marca intensamente a minha vida, mas começou lá no sítio do pica-pau amarelo. Ninguém consegue se formar sem aquele valendo o mundo, valendo a palavra, valendo aquilo que está à nossa volta. Há muitos modos de ler. Um deles é a leitura da letra, e seja ela em que plataforma for, no livro, no mundo digital, em qualquer tipo de circunstância em que a gente se forma. Afinal de contas, a leitura é uma maneira de romper o tempo, de estilhaçar essa cápsula temporal, porque a gente vai ao futuro, vai ao passado, vive outras vidas, aprende aquilo que foi, projeta e sonha aquilo que ainda não é. Por isso, a leitura é a mais forte capacidade de trazer à tona a marca humana, que é a imaginação. Isto é, criar aquilo que nos tira do peso do mundo. E, claro, a leitura, acima de tudo, encanta. Ela tem um feitiço muito forte para quem a aprecia, como eu. O velho meu confrade, Santo Tomás de Aquino, ele diz que, diz porque os livros dele estão aí, que em tudo que nós fazemos, mesmo ao praticar o mal, nós buscamos a própria felicidade. Isso vale para a irmã Dulce e vale para o Eduardo Cunha. Ou seja, não há nada, não há nada que alguém faça que não seja em busca da própria felicidade. A questão é saber o que seria a felicidade. Há muitas concepções, eu vou partilhar com vocês a minha. Primeiro, eu faço uma distinção entre prazer, alegria e felicidade. Prazer é um encontro de amigos, é tomar um bom vinho, prazer é ver um bom filme, uma noite bem dormida, isso é um prazer. Alegria é quando a gente recebe uma boa notícia, ganha um diploma, vê o time pelo qual torce vencer um campeonato, isso causa alegria. Mas felicidade é um estado de espírito, é alguma coisa que nos impregna por dentro, ainda que a gente esteja em situação de adversidade ou sofrimento. Exemplo. Eu conheço pessoas que cuidam de doentes, sejam terminais, ou, por exemplo, uma mãe que cuida de um filho que é tetraplégico, não sai da cama, só movimenta os olhos, e essa senhora é feliz. Como o Gandhi lutando na Índia contra o Império Britânico, era um homem feliz. O Che Guevara lutando na selva da Bolívia com toda a diversidade, fome, frio, perseguição, era um homem feliz. A felicidade resulta de uma relação boa consigo mesmo, uma relação boa com o outro, uma relação boa com a vida, uma relação boa com a natureza, uma relação boa com o todo, com Deus, do qual nós somos parte. Realizando essa nossa essência de seres de relação, nós construímos a felicidade, que é uma felicidade então perene, que subsiste diante das contradições inevitáveis da vida humana. Toda pessoa realmente feliz é uma pessoa que tem boa autoestima. E para ela, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem projeção, se não tem projeção, sabe, a pessoa que tem autoestima, ela não se apega a funções, a status, a coisas exteriores. Quando a gente vê determinados políticos em pânico, porque podem perder a função, eu sempre penso, será que essa pessoa tem boa autoestima? Eu acho que não. É uma pessoa que tem baixa autoestima e, portanto, necessita da função, necessita daquele cargo para poder se sentir alguém. O poder não muda ninguém. O poder faz com que a pessoa se revele. Se a pessoa é arrogante, quando ela não tem poder, ela encobre um pouco, disfarça, simula. Mas, como dizem os espanhóis, se querem conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. A felicidade não é uma situação que se vive de maneira permanente. Por isso, quem imaginar que um dia vai chegar a felicidade, está perdendo a possibilidade de encontrá-la quando ela passa. Ela não vem, repito, o tempo todo, nem vem de modo contínuo, mas quando vem, a gente sabe. Eu não conheço ninguém que seja feliz sem fazer os outros felizes. O inverso é mais comum. Pessoas que fazem quem está à volta muito infeliz, que exalam amargura, exalam ódio, são muito infelizes. E o ódio, essa frase, já pesquisaram de cabo a rabo, não é do Shakespeare, embora seja atribuída a ele. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Ou seja, só faz mal para quem odeia. O odiado está pouco se lixando com isso. Ora, para realmente poder encontrar essa felicidade, a gente precisa ter algumas coisas mínimas, segundo o velho Aristóteles, que coloca como primeira condição para ser feliz a amizade. Porque a amizade é o reino da gratuidade. E na amizade não há cobrança, não há dívida, não há, sabe, é uma partilha no universo da gratuidade. E isso o Aristóteles enfatiza como a primeira condição. Uma segunda condição é a gente ter ideal, ter algum ideal, ter... E ideal altruísta, solidário, ninguém é feliz, pode ter prazer, pode até se sentir alegre, porque cada vez mais a sua conta no paraíso fiscal está aumentando. mas isso necessariamente não traz felicidade. É curioso, porque toda pessoa realmente feliz é uma pessoa que tem boa autoestima. Que a felicidade, por sua natureza, ela irradia e nasce de dentro. Não nasce de uma conta de banco, não nasce de um título acadêmico, não nasce de uma profissão que tem status social, é uma qualidade do coração humano. E se esse coração está integrado, está feliz, ele faz outros felizes. Mas eu, no meu livro, e vou dizer umas palavras sobre isso, abordei um ângulo que não é muito frequente quando se fala de felicidade, que me foi sugerido por muitos quando falo por aí, que quer responder essa pergunta. Nós podemos ser felizes numa terra infelicitada? Podemos ser felizes numa sociedade conturbada? Eu sempre respondo pode. Depende de qual é a nossa atitude diante da realidade. Porque a questão não são os fatos que ocorrem na vida, que podem ser dramáticos, que podem ser usuais. A questão toda é como é que eu reajo diante dos fatos. eu acho que uma das grandes ilusões, foi uma conversa longa de uma hora e meia que eu tive lá com o Mujica, o ex-presidente do Uruguai, o capitalismo virou a cultura do capital. E todos nós somos vítimas dessa cultura. A gente tem que trocar o sapato, tem que trocar a televisão, tem que trocar de vez em quando o celular. É uma coisa sem fim para nos levar ao consumo. na ilusão que eu consumo nos traz felicidade e é a grande mentira, não traz felicidade. Marquitano tem uma trova especial que vale para esse nosso momento de reflexão. Ele disse um dia, uma coisa forte, ele disse um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser. Morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E o que é deixar de viver? Não é a morte do corpo, é a morte cotidiana quando os momentos da vida que vibra, da vida que partilha, da vida que se comunica, quando esse tipo de situação, ela nos vitima. por isso, eu não tenho dúvida de que a felicidade é a capacidade de, mais do que tudo, é a incapacidade de viver de uma maneira que permita que nós tenhamos vibração. Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão, disse, passarinho agachou, o voo está pronto. Passarinho agachou, o voo está pronto. E há momentos em que a gente não se agacha para voar em direção à possibilidade da felicidade. Eu coloco isso no livro, numa reflexão que ambos também fizeram de outro modo. Nós, às vezes, ouvimos pessoas dizerem, um dia eu vou ser feliz. E essa é uma frase estranha, porque ela supõe que a felicidade seja um lugar onde você chega. E ao chegar nele, para, repousa, descansa, remansa. E a felicidade não é um lugar onde se chega. A felicidade é uma ocorrência, ela é uma circunstância eventual. Você e eu somos capazes de vários momentos de felicidade e não somos capazes de felicidade contínua. Aliás, porque a percepção da felicidade contínua anularia a própria sensação de felicidade. Nós valorizamos e temos importância no que temos também pela carência. Nós só percebemos a importância da natureza quando ela se rarefaz à nossa volta. Nós só percebemos a importância da partilha quando ela se ausenta à nossa volta. E na vida, a felicidade não pode ser um estado constante, porque aí, no meu entender, ela não seria percebida. Por exemplo, se eu, Cortella, fosse feliz o tempo todo, eu nem notaria. eu tenho prazer também, Beto, no vinho, claro, mas eu só gosto porque eu não bebo o tempo todo. É evidente? O alcoólatra não sente prazer na bebida, ele tem dependência, o que é diferente de prazer. Prazer é quando você pode fazê-lo quando deseja, e não é o tempo todo. Felicidade não é mero prazer, felicidade não é a só alegria. Alegria, euforia, prazer, fazem parte da felicidade, mas não a esgotam. Elas não tornam aquilo completo. Uma pessoa que for continuamente eufórica, ela não é feliz, ela está com alguma demência. A felicidade é quando você sente a vida vibrar em você, quando você sente fertilidade, você sente que tua vida é uma dádiva estupenda, misteriosa, mas que vibra também em você. E ela se dá em várias situações. Não por mera coincidência, sabem muitos que a palavra feliz e a palavra fértil em latim tem a mesma raiz. Em latim, feliz e fértil vem de félix. Félix significa felicidade ou fertilidade. Porque ser feliz é ser fértil. E ser fértil é impedir que a vida acesse a sua vibração. Como disse outro grande gaúcho, esse é Apariço Torelli, que apelidou a si mesmo um dia de Barão de Tararé, ele tem uma frase que é de uma clareza impressionante. Parece coisa de Guimarães Rosas, mas é uma coisa estupenda. Ele disse um dia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Por isso, pergunto e concluo, que vida levou eu, que vida leva tu? Nada preenche tanto o coração humano quanto o amor. E a busca da felicidade, consciente ou inconscientemente, aquele que põe o seu objeto de felicidade no sentido da vida ou aquele que põe na conta bancária ou aquele que põe na coleção de cavalos ou de selos, não importa, ele tem uma enorme saudade da plenitude, de ser feliz. E essa plenitude só vem com uma experiência muito intensa, envolvente e eterna. portanto, a vida será eterna se desse lado ela for terna. Aí sim, nós conheceremos a felicidade. Felicidade, não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim para atraí-las. Quando a gente diz que não gosta de ler, talvez é porque a gente não tenha experimentado ainda uma leitura que seja boa. Comece lendo aquilo que você aprecia. Se você é alguém que gosta de história em quadrinhos, você gosta de mangá, comece por aí a tua leitura mais intensa. Depois passe para ler aquelas coisas que você gosta, por exemplo, de ver no cinema. Se você aprecia um filme no cinema, se você aprecia algo que te encanta, vá buscar algum livro que trate daquela temática, que tenha alguma familiaridade. A leitura não é alguma coisa automática, o gosto por ler é como o gosto por outros gostos. A gente tem quando a gente experimenta, frui, aproveita.